Olá galera no meu canal, eu sou o Tom Gamer, galera estamos aqui com mais um react Galera, hoje o react é lá do canal FIF, 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 RAP do Lemilio, Boconohiro, Anibit01 Galera, quem não sabe, esse canal é do meu amigo Lucas Ele já tinha um canal de 300 e poucos inscritos, depois ele foi para um canal de 100 inscritos Eu já vou até botar a telinha aqui para vocês Eu não estou inscrito porque eu falei para ele, eu vou fazer um react para ti mano Porque tu é foda, sempre me ajudou E ele já fez vários raps aqui no canal E ele está começando com um canal novo, então eu vou Faz igual eu fiz aqui galera, deixa o like, se inscreva, se comente lá E esse é o canal novo dele, entendeu Vocês podem passar lá, dar aquela força para o mano E vamos lá Será que essa mix não é dele? Porque ele está lá, ó Ateria dos naturales, mas está de boa E de pequeno eu tenho um sonho que é muito maior que eu Salva pessoas, esse mundo que o medo já corrompeu Quero mostrar que com sorriso eu posso dar esperança Provar que eu posso ser a solução para insegurança Meu pai dizia que meu dono seria de muita ajuda Mas apoiava de cedo, meu filho segue na luta Eu sei que meu caminho vai ser de dificuldade Eu transformei a frustração em pura vida O caminho é muito longo, eu tenho que caminhar A ilhação, motivação, eu tenho que dominar Eu treinei, eu não tendia muito no começo Me esgotei, eu vou manter esse brilho sempre aceso Ainda tenho os olhos telas cheios de medo na mente E eu prometo que volto só pra te salvar A rave e a tristeza comigo está presente Eu vou te proteger, eu prometo não só vá Lemilion, eu vou voltar Lemilion, eu vou lutar Lemilion, vou proteger Lemilion, não vou me render Lemilion, eu vou voltar Lemilion, eu vou lutar Não importa o perigo, eu me encanto de pé Vou salvar um milhão, nunca vou perder a fé Lemilion Pra manter minha habilidade ativa preciso me concentrar Meu corpo perde a função, eu não posso vacilar O meu objetivo está zampado no meu peito A roupa base do cabelo, o uniforme tá perfeito Então dá marque, não me veja como um grande brilho Eu sei que eu consigo se você estiver comigo Roll and roll, essa garota nunca pertence a você Mesmo perdendo o poder, ainda vou te proteger Eu vou te buscar, onde você me chamar Meu sorriso está comigo, eu vou te tranquilizar Perdi o meu mentor e vi que o céu é muito grande Eu não mudo meu sorriso pra ver um futuro brilhante Lemilion, eu vou voltar Lemilion, eu vou lutar Lemilion, vou proteger Lemilion, não vou me render Lemilion, eu vou voltar Lemilion, eu vou lutar Não importa o perigo, eu me encanto de pé Eu vou salvar um milhão, nunca vou perder a fé Não me importa qual seja o perigo Eu sempre vou caminhar Em direção a ele Você está me repiando todo Eu nunca vou deixar a batida Não sei o que eu sou Lemilion, não vou me render Lemilion, eu vou voltar Lemilion, eu vou lutar Lemilion, eu vou lutar Não importa o perigo, eu me encanto de pé Eu vou salvar um milhão, nunca vou perder a fé E é isso aí galera Deixa o seu like Se inscreve-se no canal Tem vídeo todo dia A parada semanal E tamo junto Lucas Até ao fim mano É Se você é meu inimigo É seu dia de sorte Eu vou acabar contigo Eu vou dele a morte Eu sou uma lei Daqueles vão Ditar meu nome Escanor Eu sou uma lei